Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O motorista de cristal morreu em um acidente na BR-392, no trecho que dá acesso aos terminais de Porto de Rio Grande, na manhã desta quinta-feira. O caminhão que Marino Siqueira dirigia bateu contra outro e ele ficou preso nas ferragens. O motorista chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A pista foi parcialmente bloqueada para retirada dos caminhões e houve congestionamento na rodovia. Uma quadrilha foi presa suspeita por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira em Barra do Ribeiro. As prisões ocorreram no bairro Mate Doce, sendo uma área conflagrada pelo tráfico, realizada por meio da Operação Mate Doce. A Polícia Civil tinha o objetivo de cumprir três mandatos de prisão preventiva no combate ao tráfico no município. Segundo a Polícia Civil, foram presos três criminosos, com idades de 44 anos, 37 anos e 39 anos, e na posse de entorpecentes um jovem de 18 anos. Os homens foram encaminhados ao predestador de Camacuã e as mulheres para o feminino de Guaíba. E a Operação Gêmeos, que combateu nesta quinta-feira uma organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, terminou com a prisão de 25 pessoas na cidade de São Lourenço do Sul, na zona sul do Rio Grande do Sul. 56 ordens judiciais foram cumpridas no município e também em Porto Alegre. A ofensiva foi batizada de Gêmeos, em referência ao líder da célula do grupo, o qual, em conjunto com seu irmão gêmeo, é suspeito de homicídios ocorridos na região metropolitana de Porto Alegre, sendo ambos condenados por tráfico de drogas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com